Música Olá, 14 de junho é comemorado o dia mundial do doador e para marcar a data o Emonorte lançou uma campanha voltada ao período junino quando a procura por bolsas de sangue aumenta devido aos acidentes com fogos de artifícios. Cádia Alves O tema deste ano é neste São João esquente seu coração dois sangue. Para a campanha o Emonorte pretende atingir uma meta de 800 a mil bolsas por dia Como já sabemos neste período junino aumenta o número de acidentes com fogos de artifício além de que há pacientes que precisam constantemente de sangue. Por isso o Emonorte necessita sim que as pessoas se sensibilizem compareçam e aumentem o número de doações. Cádia Alves para o Notícias da Câmara E é importante lembrar que estamos vivendo o junho vermelho mês de ações voltadas à conscientização da população quanto à importância de doar sangue E sem atingir a meta, a campanha de vacinação contra a influência que terminaria nesta sexta-feira foi prorrogada até o dia 22 de junho A decisão do Ministério da Saúde foi motivada pela preocupação com a proximidade do inverno, período de maior circulação do vírus De acordo com o último levantamento, 11 milhões de pessoas ainda precisam ser vacinadas, 15 mil só no Rio Grande do Norte E somente este ano, 15 policiais militares foram assassinados e para cobrar medidas de enfrentamento à criminalidade A categoria foi às ruas pedir mais valorização profissional O repórter Hugo Fernandes esteve no local e tem mais informações Pois é, Mar, os profissionais da segurança pública aqui do estado estão concentrados em peso aqui em frente ao Mido Emol E para falar sobre o assunto, eu converso aqui com o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado, Roberto Campos Roberto, qual a motivação aqui do encontro? A principal motivação é exatamente a morte dos policiais militares Que vem de uma forma tão crescente e assustando toda a população do estado do Rio Grande do Norte E nós observamos que essas atitudes, a morte policial que o ano passado bateu todos os recordes de 18 mortes E essa metade do ano já chegando quase ao mesmo número Tem servido também de um aumento da sensação de insegurança Tendo em vista que a população quando observa que os próprios servidores de segurança pública Os profissionais que estão ali para garantir sua vida e sua integridade Estão sendo caçados O que é a população, qual o sentimento da população diante dessa tamanha violência? Em relação ao pagamento, como é que anda a situação? O pagamento continua atrasando, não mais tanto como antes Mas continua o governo do estado sem pagar os décimos dos policiais militares Sem as diárias operacionais O governo tem atrasado muito, levando os policiais a não querer fazer diário operacional para o executivo Sem falar também que estamos com o pior salário da segurança pública São os policiais militares do Rio Grande do Norte Muito obrigado, falei com o Roberto Campos Presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar aqui no estado Segue de volta para o estúdio O saque do PIS-PASEP já está disponível para beneficiários de todas as idades a partir dos 57 anos Antes, só pessoas acima dos 60 anos tinham direito Podem receber o recurso Trabalhadores que contribuíram até o dia 4 de outubro de 1988 E que não tenha resgatado todo o saldo O valor estará disponível até o dia 28 de setembro E agora vamos aos assuntos do Legislativo Em sessão ordinária, os parlamentares apreciaram o veto do Executivo ao projeto da vereadora Eudiane Macedo A matéria garante auxílio financeiro para as quadrilhas juninas de Natal Os parlamentares derrubaram o veto e agora a lei segue para ser promulgada E a matéria completa da sessão ordinária desta quinta-feira Você confere no Câmara Repórter às 8h30 da noite E em homenagem ao Dia dos Protetores de Animais O vereador Sandro Pimentel promoveu uma sessão solene para destacar o trabalho daqueles que dedicam a vida para cuidar dos bichinhos Durante a solenidade, dois médicos veterinários receberam o título de cidadão natalense O carioca Tarcísio Barreto e Neusinete Barbosa Natural de Campina Grande E agora vamos às notícias de destaque dos jornais locais G1RN Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra integrantes de facção no RN No Minuto.com, doadores voluntários de sangue ainda são minoria nos hemocentros Tribuna do Norte Operação cumpre ordens judiciais contra PCC no RN e em outros 13 estados Portal Noar Policiais protestam contra insegurança em Natal Agora RN, Câmara aprova projeto sobre semana de prevenção do câncer de boca e garganta E nós ficamos por aqui, outras informações você acompanha ao longo da programação da TV Câmara Até a próxima edição MÚSICA 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 Legenda por Sônia Ruberti